Música Bom galera, tu estarei passando como usar nota morta na música ou gosto de notas Como também muita gente fala, certo? Vou fazer aqui em Ré Toco Ré, Ré oitavado, Dó Ré Aí vou encaixar nota morta agora Nota morta você só vai abafar com a mão esquerda aqui e vai tocar com a mão direita Entendeu? Você só vai relar Tenta não dar harmônico, tipo Tenta abafar, cortar um harmônico Então fica assim, ó Entendeu? Ré, Ré oitavada, Dó Ré Fá sustenido, Sol Ré Nota morta, Fá sustenido, nota morta, Sol Depois Sol Sol, Sol oitavada, Fá, Sol Nota morta, Si, nota morta, Dó Vou fazer esse arranjinho aqui, ó Sostenido, Lá, Dó Sostenido, Lá Sostenido, Lá Sostenido, Lá Dó, Lá Certo? Vai treinando nota morta, tipo assim Uma nota morta e uma nota Conforme o tempo você vai ficar Você vai se acostumar a fazer notas mortas Você vai se acostumar a colocar as notas mortas no groove, entendeu? Bom galera, esse é o treino de notas mortas Então galera, treine bastante as notas mortas na sua casa Se inscreva em meu canal Clique em gostei Se inscreva que todo dia eu estarei postando uma aula Uma videoaula nova de contrabaixo Sobre um assunto bem bacana, de graça E para as aulas pagas, ó galera Isso aqui é o tanto de aula que eu Um pouco que eu consegui aqui Que estava na gaveta aqui, certo? Que tem mais no guarda-roupa Tudo Nota fiscal do correio que eu mandei as aulas DVDs Como podem ver Tudo da Sedex Tudo das aulas que eu já enviei Eu estava arrumando aqui Mas eu queria mostrar pra vocês Tudo das aulas Tem gente que pensa Ah, mas aí Você manda em DVDs? Sim, eu mando desse jeito aqui Olha a bagunça que tá, cara Tudo Nota que eu enviei E tem muito mais também ali guardado na bagunça E... Esses daqui são Os DVDs que eu mando E além dos DVDs que eu mando Eu acompanho a aprendizagem do aluno Entendeu? Até dou o certificado no final É cinco meses Além dos DVDs Eu fico dando suporte pro aluno Pelo MSN É um preço bem bacana Mas se você tiver interesse Adicione no MSN André Baixista 123 Arroba Hotmail Certo? Que vale a pena Porque Estarei passando Tudo sobre o contrabaixo Tudo E estarei tirando dúvidas também Beleza? E você que quer acompanhar Acompanha as aulas grátis aqui Que todo dia Estarei postando uma aula grátis aqui também Beleza? Valeu galera Se inscreva aí E você que quer acompanhar